Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está vendo mais um vídeo aqui? Nesse vídeo pessoal, eu vou estar ensinando com vocês que fazem o processo para limpar a memória pelo Game Tool Vamos lá, quando você faz esse processo, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo Primeiramente, vamos entrar aqui no App Segurança Acessando o App Segurança, a gente pode estar descendo E vamos acessar aqui o Game Tool Acessou o Game Tool, vou estar pegando aqui o aparelho, vamos estar virando ele dessa forma aqui, tá? Vamos clicar em começar a jogar E vamos acessar o joguinho aqui, a gente pode fazer toda a configuração pelo próprio jogo Acessando aqui o jogo, vamos logo arrastar aqui, certo? Você pode ver que aqui tem um sinalzinho, você vai pegar e vai arrastar Para aparecer o Game Tool, vai aparecer essa funçãozinha Mas você vem aqui, clica em Game Tool e vai abrir as funções Abrindo as funções, você vai procurar pela opção de limpar a memória Essa aqui tem esse foguetezinho Você vai pegar e vai clicar nessa função Clicando nessa função, ele vai fazer o processo de limpeza aí e pronto Dessa maneira, você pode estar limpando seu aparelho para estar melhorando seu desempenho dentro do jogo Enquanto continua jogando Então é isso Você pode fazer esse processo, eu vou deixar esse vídeo aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando no GPT no canal Até a próxima pessoal, valeu e fui!